Quer vida real mesmo então? Tipo assim mano, como que eu te explico? A rapaziada trampa assim mano Deixa eu ficar, que esse aqui, que esse aqui eu controlo Que doideira mano, esse jogo é aí mano Mas deu pra dar uns dois sustinhos né? Fala aí Deu pra dar dois sustinhos Hum, mó sustaço mano Mano, marcha Aí é o seguinte ó Que daora, esse seu PC não trava mano Caraca moleque Primeira coisa Ixi, porque tá todo mundo em fila parça O bagulho não é banco não mano Primeira coisa, tu chegou no aeroporto Tu vai ter que descer a escadinha e pegar a bike, tá ligado? Se você quiser falar com a rapaziada Não, vou pegar também mano É, bate um friozinho legal né Se tu quiser falar com a rapaziada É no botão do lado do mouse aí ó Nesse aqui Não, nesse aqui Nesse lado, no seu polegar Tá Entendi Valeu Obrigado meu parceiro Nossa, tô quebrado mano Treinei Tá treinando o que? Pela frente? Mano Tá quebrado? Não mano Eu treinei em boxe hoje Mas ontem eu treinei a cade mano E fazia muito tempo que eu não treinava Tá ligado? Nossa, aí já era Aí eu meio que Não voltei porque eu nunca comecei de verdade Tá ligado? Mas Treinei ontem também E aí eu fiquei quebrado mano Mas tô focado mano Quero focar esse ano Pra ficar da hora Tá ligado? Pode passar Você gosta né irmão? Mano De treinar? Aham Tipo gostar assim Não que você goste e goste mesmo De treinar mesmo Mas você treina né? É Gostar mano é bem difícil Não, eu gosto mais no treino Na verdade é essa, tá ligado? É mesmo? Tipo assim Se for pra pegar pra treinar Eu não treino não Mas você é tudo fortinho né É tudo fortinho Shift corre aqui também Shift corre Quase que eu dou um soco no mano O clique você dá um soco no cara Se quiser testar pode testar Mas não pega nele né Pega não, só se tiver pé Certo O mic tá baixo? É Quem é mic? Microfone Tô usando, tô usando Mano, acho que é que você tem que chegar mais perto do mic aí Posso trazer ele um pouquinho só aqui? Aí Ah, aqui vai tá streamer Vou trazer ele mais pra frente também Aí ó Aulas Yeah Yeah Ah Que isso? Botar um tune aqui Esquece hein Dá pra gravar aqui ó Eu gravo música literalmente assim mano Oi? Você viu que eu fiz uma música? Pô, vi mesmo Aí Hitou mano Hitou Achei braba Tá maluco Yeah Yeah Ah Ó Dá pra lançar a musicona braba Achou né Como é que eu pego a mala aqui? Deixa a mala aqui mesmo? É, deixa a mala aí e desce Vai pra essa escadinha vermelha que tá do seu lado aí Mano, aqui parece o aeroporto daqui daqui mesmo né mano? Vou pra escadinha? É Mas descer aqui né parceiro Ah, entendi Aqui é a metrópole, a nova cidade né Que você expanda Isso E aí, o que que O que que O que que você pode me contar dessa cidade aqui mano? Vou te explicar como é que funciona A cidade tá no começo Então a gente tá geral só trampando Vai pra trás e pega a bike ali ó Certo Bem ali onde que esse cara tava Aí ó, nessa maquininha Aqui Nossa que chave Aí que você já Consegue ir pra praça Seguinte mano Quando você chegar no GTA RP Você já vai ter que conhecer uma rapaziada Trocar uma ideia E assim Umas dicas né Pra você andar mais rápido Você tem que apertar o E É Pra Quando você chegar no GTA Você pode ter opção de falar que você é o Vague Ou de você não falar que você é o Vague Certo Se você falar que você é o Vague Normalmente a galera já vai ver Vai falar tipo assim Caralho Vague Tá ligado Tá Se você falar que não é A galera vai dar aquela Opa E aí como é que tá Pá entendi Tá bom Ixi É isso aí Isso aí acontece Acontece né É qual que pega mesmo Parce F Aí ó Mano Desse jeito aí você já aprendeu tudo Certo Qual que corre mesmo irmão Desculpa É É e caps lock Ah tá Entendi mano E quando você quiser falar com alguém Você fala no botão do mouse Entendi Aí mas esse bagulho de correr mais rápido aqui Vocês colocou na cidade né Porque na real não é assim ué Não tem Não tem Isso aí era só pra dar migué Porque como tá no começo Tá geral de bike Aí tem cara que sai daí E vai lá pro norte Tá ligado Certo Certo Entendi mano E o que que você pode falar Dessa cidade O que que você tem pra falar pra mim Que que o bagulho tá rolando Então Como é que funciona as paradas aqui Tipo assim No momento O que tá no auge aí é Roubar a casa Você consegue achar as paradas dentro da casa Tá ligado Certo E droga Droga tá movimentando a cidade Ou então Tem os trampos de busão Trampos de van Entrega de Tipo iFood Tá ligado Certo Os bagulho assim Só que mano Tem muita coisa que ainda dá pra chegar Só que tá no comecinho Então tá geral ralando Pra conseguir ganhar dinheiro Ah entendi mano Agora entendi o que você tá falando Tipo tá no começo da cidade em si Então todo mundo entra Tipo zerado Isso Pô assim é brabo né Porque cada um vai no seu corre mesmo né Pique da vida real mesmo né Exato Se você não nasce erdeiro Olha que bagulho doido Pega o celular aí Na letra K Aí Desbloqueia Como que eu desbloquei irmão? Dá um clique lá embaixo Tá naquela paradinha reta lá Aí Aqui Boa 1, 2, 3, 4 Aí agora vai ali no TT Ixi foi mal irmão Ixi E agora como que eu sai daqui? Sai daí Não parça Eu não quero namorar não parça Lê embaixo de novo Não mano Eu não quero não filha Aí agora você vai Lá no TT TOC Lá na direita TT TOC TT TOC Aí Rapaziada Interpol bateu aqui Tá ligado? Aqui no hospital Levantou todo mundo Melhor Levantou todo mundo Vai descer assim ó Com o Mano que rezeia Mano Aí você já é brabo mesmo Salve galera Beleza? Quem tá pronto aí pra uma competição de moto Conseguindo aqui Quem fazer o melhor 5 mil E eu que sou E eu que sou colecionador de itens antigos Estou indo para E eu que sou colecionador de itens antigos Estou indo para Com o passaporte Que louco Mano fino de canto Eu e meus Eu e meus mãos E os caras estão Onde é o rapper mais brabo dessa capital? O Ceará? Ô Cadê? É verdade É aqui mano Mano Ah eu pensei que era do Naruto hein Mano fino de canto Pessoal quer saber mano Corra atrás não mano Porra Vale a pena não mano Você se ferra pra caralho mesmo Frase desmultivacional Mano vocês tem que ouvir Que um dia você Isso é um absurdo Galera Olha o tamanho da Porro Que anda aí pra caixa d'água Resiste Fiquei mal habituado Hoje se o homem arranja E parça Como que os caras faz essas caminhadas? Tipo assim? Não Cancel Na cidade Na cidade Oh Aí clica lá embaixo na barrinha e sai agora Mano que incrível parça Papo reto Que bagulho doido mano Mano Que doido mano Que bagulho doido mesmo Tipo assim essa cidade ela é diferente porque a gente lançou duas cities dentro dela Tá ligado? Certo Tipo assim Essa aí E se você abrir aqui o mapa Clica aí no mapa Afirmar Tô focado em andar só de bike Clica aí Aí volta assim pra trás Esse aqui ó Aí Tá vendo lá do outro lado? Certo Isso aí é o mapa do GTA 4 mano Então enquanto tem uma rapaziada nessa cidade aí tem outra galera na outra Ô per irmão Sacou? Ó o mano falando comigo parceiro Como que eu saio? A gente consiga uma bike dessa aí É Ó boa boa meu parceiro Como que tamo? Tá suave? Suave cachorro E você? Como é que é? Onde que eu consigo uma bike dessa aí mano? Parceiro todo respeito Uma bike dessa aqui Você vai conseguir ir lá Pique do aeroporto lá meu truta Eu deveria estar dormindo no posto velho Que? No caso ainda Tá dormindo no posto? Aham Aí tá chapando hein Dormindo no posto Cê é louco Aí não bomba Já é mano Eu vou lá no aeroporto então É nóis meu truta Tá com o mano da van aí ou não? Tô nada mano Demorou Quer subir na bike aí? Sobe no cano aí Dá não Valeu aí meu mano É nóis Dá não As ideias do mano tio Mano se quiser aquele cara da van Consegue pegar a carona E ir até a praça Pra você pegar a BM lá É mesmo? Ah sua BM tá lá? Tá Como que eu saio meu? É Pede aí pra ele Boa meu parceiro Boa pra nós Tuê Parece tuê Como é que é isso? Aí não Aí não Tu é zica pai Macaroni é? Você vai querer? Fala pra onde você vai Sim mano Vai querer ir pra onde? Encostar ali Vamos ali Dá um pião Deixa eu dar uma brisa Ah tô me sentindo o máximo Que dá Ixi Cadê? Cadê o vidro? E aí pai O que você costuma fazer aqui na cidade? Mano Acabei de chegar Tá ligado? Ah entendeu Aí você trampa com carona mesmo? Não Falei numa fabricazinha ali Entregando roupa É roupa mesmo Ou roupa, roupa, roupa? Entregando roupa, roupa, roupa Ah Aqui tem roupa Que tá ligado né Paga de entrega Aham Aham É isso mano Eu sou Eu sou dono aqui Da metrópole mesmo Tá o que? Sou um moleque zica mano Que gosta sempre de trocar ideia Com a rapaziada aqui Da metrópole mesmo Ah entendi Ai mano Vamos fazer isso Falar uma coisa Mano o que Vou falar outra Ô louco Ô louco Aí Já vamos descer Já vamos meter bala nele parceiro Tá com arma aí? Se eu tô com arma Eu tô montado de peça Irmão Ô louco Você pode descer Metendo bala agora Qualquer pessoa Que você vai ver agora É isso mesmo então Você é bandido também Parsa Vem aqui numa intimidade Só nossa Pai Você é mesmo Ou nem pá Não é não? Não O que é que acontece? Certo Conta essa história aí Pra nós Conhecermos um pouco Você irmão Então né mano Sou aquele moleque Aquele moleque Batalhador É batalhador mano Tô aqui Desde seis Trabalhando Tá ligado? Certo Tô querendo Pegar um Dinheirinho aí Pra levantar uma grana Chave monstro E esse caminho É tudo legal Acho que não tá dando não Tá dando muito pouco Tá ligado? Certo A da hora zica É isso mesmo O que? Vixe Agora é o carro Da carona agora Oi? Tem uma água aí não mano Pô cheio de sede aqui Vixe Pior que não tem água não mano Porra Tem não primo do banco aí Tem não meu truto Que isso primo Tá duro dorme Minha vontade era dormir mesmo Mas tô aqui Pegando carona com o truto aqui Tá com sono aí primo? Ainda Tá certo Tá com sono Botou até a lupeta na cara Pra disfarçar Botei mesmo Pra achar que eu topar Mas nem topar mesmo Caralho Mas o legal Tá bonito Tá roxa Ah daquele jeito né Bandidinho Tudo Tudo Só faltou fechar o braço esquerdo Ih Faltou mesmo Faltou nada Tá fechadinho Na tatu pai Trajadinho terrível Ah e cês tá gravando também Cês é tudo streamer também né Tudo bagulho de gravar também né Não é não Foi mal Metrópole Ai não pode não Por que não pode velho Não pode cara Cê é outra vida Cê não é Cê não existe live aí Tá ligado Ah foi mal Ô parceiro É que peguei o que Eu tô aprendendo agora Tá ligado Mas no que é mesmo No que é mesmo Nós tá aqui fazendo o que irmão Vamos tacar a macha cachorro Os caras de moto Esses mano aí Tá pique meio que Tô desconfiando dos caras aí Não mano Os parceiro de moto aí É mano É mano Tá ligado E o outro do carro rosa ali também Tá Tacou o macho cachorro Pode mandar a macha Aí Aqui eu posso ser quem eu quiser né Parça Caralho Você Só que a rua Tu pegar seu carro mano Porque senão Ele vai te levar pra sei lá onde Então E como que eu falo pra ele Ô meu parceiro Deixa eu te falar Você não consegue me levar Na praça ali não Todo respeito mano Só pra eu pegar meu carrinho ali Tirar uma brisa aí Eu mesmo Tá ligado Conversar sozinho Tirar uma brisa Às vezes eu gosto De ficar falando comigo mesmo Tá ligado cachorro Entendi Ô você tira uma brisa Às vezes que você é louco Assim você mesmo Você por você mesmo Você tá na cidade assim Tirando uma brisa Aí você Você acha que você é louco Tipo Você entende o que eu tô querendo dizer pai Eu entendo Eu entendo Eu sou assim também Uma brisa né Você tem TDAH A todo respeito Tenho mano Muito Eu também mano Eu acho que eu sou Aliás A gente é pra ir pra onde agora? Ah Vamos encostar ali na praça Pra me pegar meu carro ali Mostro Agora então? É Ô deixa eu falar Também uma fita pra você É Você tira uma brisa aqui né Como é que é? Você falou que era o que mesmo? Falei que era o que? Não Você falou que era o Do que você trampa aqui mesmo? Ah tá Entregando roupa Ah entregando roupa né Fechou Eu vou fabricar ali uma Quase Vai ficar meio velho ali Mas tem um bom tecido Certo Da hora É sério? Tipo Pode dar pra fazer isso? Dá Certo Aí eu posso ser quem eu quiser então Tipo Mas você já não é um bagulho? Tipo Eu posso mentir? Não mas aí agora Ninguém sabe quem que é eu Tá ligado? Aqui tá bom meu Ah entendi Fechou monstro É isso mesmo Agradece pra nós Fechou? Forte abraço É nóis É nóis Não é melhor Nóis se tromba por aí Não entendeu Número de telefone você tem? Tenho Eu passo o meu mesmo pessoal? Deixa eu ver Eu não lembro meu número direito Não Seu número de telefone Ah Não passo É qualquer coisa Mais tarde eu te dou um toque aí Pra refazer alguma coisa É assim que você trocou de número recentemente Fechou irmão Eu troquei de número recente mano Eu não sei muito bem não Desenrolar aqui Ver como é Tá ligado? Eu não sou muito bom Em mexer com as paradas de mídia de telefone não Tá ligado? Eu sou simplão Nessas paradas Negóis de telefone na real Tá ligado que eu também não sei como é que faz pra olhar Um número? Ah tá Lembrei Quer dizer lembrei não achei Ô Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma fita parceiro Deixa eu te falar uma fita agora Eu sei que você tá fingindo aí Esse bagulho de entrega de roupa aí mano Você não tem cara de que faz entrega de roupa não mano Você é um cara de quem então mano? Você quer que eu fala? Não te julgando irmão Não te julgando Eu acho que você é um moleque batalhador vencedor E tá prestes a estourar na música irmão Eu acho que você tá metendo uma migué É Você tá metendo uma migué pra mim aí Falando que pá Mas eu acho que Eu acho que seu trampo aqui é na música mano Você tem um estilo meio Tá ligado? Jovial Uma parada mais molecada Pai Pô Não sei se você Trampar com entrega de roupa Você tem um sonho Qual é o seu sonho irmão? Hoje você trampou com entrega de roupa Mas qual é o seu sonho mano? No que é mesmo? No preto ou no branco? Rapaz Seu sonho é rapaz? Não Eu tô pensando até no meu sonho aqui Quando eu fiz O que é o seu sonho? Rapaz O que é o seu sonho? Rapaz 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 Ué Eu acho que O empresáriozinho tá bom mano Da hora É isso mesmo Empresário no ramo do que? Da música? Do que? Mano Acho que Empresa mesmo Tá ligado? Abrir uma empresa Ah entendi Entendi É isso Demorou irmão É isso mano Eu tô perguntando aqui só pra pá Mas eu vou ali Trocar umas ideias ali Um grande abraço aí pra você Tá bom meu parceiro? Deus abençoe sua vida É nóis Caraca mano Foda incrível Mano Boa minha tropa Como é que é? Tranquilidade? E aí Como é que é? Resenha hoje? Tão na resenha? Só se tiver música Tão na resenha Tão na resenha Falta uma música hein mano Vai ter resenha Verdade Resenha Musiquinha Estouro Fazer uma festinha Pai Fazer uma festinha Vamos aí Ah e posso cantar uma pra vocês aqui Uma pra vocês aqui Oxe lógico mano Canta aí Não deixa eu cantar Deixa eu cantar Deixa eu cantar Eu canto bem Canta aí Canta aí Eu canto bem Eu canto bem Posso cantar? Canta aí Canta aí Tem mulher que não depende de homem Tem mulher que não depende de homem O problema é dela Um brinde aqui depende Subo o vato Boto nelas Alguém tem que fazer o beat aí galera Ai posso cantar uma aqui? Oxe Vai lá vai lá Vai lá vai lá Vai lá vai lá Ó Fumando fino de canto Eu e meus Eu e meus manos Cheio de ouro E o corte americano Ai caralho Foi mal parceiro Foi mal Foi mal Eu não manjo 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 Eu tenho que te devolver É isso mesmo Eu não sei parceiro Como é que funciona Estou desenrolando Devolvei Devolvei Eu escutei uma música Eu vim dançando Ai Não isso aqui é papi Que tipo Estou dançando Tá alongando Tá alongando Ele tá alongando Vem aí rapaziada Mano entrega a roupa Tá boa 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 Melhor que o bagulho de ônibus Mano Vem pra nós Todo mundo ganhar uma grana aqui mano Ai vamos fazer um assalto Todo mundo Rapaziada Fazer um arrastão Vamos fazer um arrastão Vamos fazer um arrastão Com todo mundo que tá aqui Tipo 50 centavos de gasolina Vamos Bora fazer um arrastão Aí rapaziada Cabe todo mundo aqui Ô louco Caramba que eu lá não foi de cabra Mas entendi Busão na resenha Mas é o mano no grau Eu vou buscar o busão lá Eu duvido você buscar Mano Mas não Tipo Eu não confinei Tá ligado Mas tipo Eles meio que Mas eu falo parça Ou não Mano Vamos fazer uma batalha De rima aqui Vem ó Aí todo mundo Só É bom Mano Pode vir um contra mim Mas aí no meio não Vai ali pro cantinho Pode vir qualquer um aqui Abre a roda Abre a roda Abre a roda aí Abre a roda aí Vai bora Abre só a roda aí Tem os mano ali É Boa minha rapaziada Salve Salve Ô deixa eu falar mano É Fala comigo Fala comigo Mas eu não sei desenrolar As caminhadas aqui Tá ligado Tem como Me ensinar não Eu não quis contar ali No meio da tropa ali Porque tinha muita Tinha muita gente Tá ligado Aí eu falei Ah não vou ficar falando não Mas aí os mano Falou mano Conta que você é A parada Porque os cara vai tirar Uma brisa Eu falei Ah vou contar então Fé É nóis meus parceiro Da hora Eu fiquei com vergonha Vai que os cara ali Não me conhecia também Eu falei Ah sei lá Quem que é o parceiro aqui Esse parceiro aí Eu não conheço não Qual que é o seu nome Vague mesmo Tá precisando aí pai Irmão É mano Que que vocês podem me ajudar Não foi mal É que eu tô aprendendo Tá ligado cachorro Mano então Não sei mano Que que vocês podem me ajudar aí Que que nós pode fazer Porque é um bagulho da hora Pra nós fazer uma parada da hora Mano hoje a noite Tô aqui pá Não tive show hoje e tal Então tipo assim O que é mesmo Tava procura de alguma bagunça Alguma Alguma parada da hora Mano sexta-feira Daquele jeito Isso mesmo Ah mano Eu não posso falar muito Mas o O Belo pode falar hein Porque eu cheguei hoje Também na cidade direto Chegou hoje também cachorro Tá sem nada né De direito Chegou hoje É quente Pra te falar O que eu sei É só tipo roubar casa Entendeu Roubar casa Vamos roubar uma casa Parceiro Bora Eles compram o pé de cabra E vai roubar Certo Você também é bandido Meu truta Bandido não Planejador De assaltar o banco Entendeu Ah Entendeu Então você Você arma o plano Você arma o plano E nós é o soldado Então Taca macha Vamos embora Aí papo reto Esse chinelo aí Parceiro Vai virar logo uns 4 mola Uns 0 de horda É isso É isso Fechou Nós já vai pra cima Do problema Já fazer o bagulho Acontecer da melhor forma possível Certo meus truta Sei que o parceiro Tá com a sacola aí Na cabeça aí Mas o bagulho Vai melhorar meus truta Papo reto Rapaz Tá bem pai Vai melhorar cara Sobe Amei Acabou 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 Macha 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 Oi Você vai dar carona A pessoa de cara Não pode não É pode Mas Nossa a praça Não ficou do nada Ô viada Eu tô achando Que as pessoas Não foi Você não armou Isso aqui não Não Mas eu tô achando Que eles estão Desconfianos também Tá ligado Ah eles devem estar Assistindo a live Com certeza Ai caramba É isso Vamos entrar no busão aí Dos caras Vê qual que é a caminha F Tem isso Por isso que a rapaziada Tava falando água Se eu ficar com sede Eu morro Você morre Você tá quase Morrendo Você já tá ficando turva É aqui mesmo Meu irmão É Eu não posso abrir água Beber água da chuva não Abrir a boca Beber água da chuva não É Você tem um ponto Mas não dá não Aí tem que dar atenção Nisso aí Vitão É Se for pra ser real Então vai ser sentido Tô brincando Você é louco Mas Pô Satisfazer a sede Com agora Pô É osso Esse parceiro Vai entender nada Que eu taguei macha Do nada É normal É normal Acontece É isso Tô indo pegar o carro Ali meu truta Se eu tô indo Pra onde Tá indo pra onde Calma aí Do busão Calma aí Motulí Chega nunca É Não 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 é Sei mesmo Eu acho O guarda-chuvinha Pilantra Os cara Os cara não pode falar Né Nós tá assistindo a live Também Não pode É por isso Que também Parem É mesmo Legais ou ilegais Naturais A gente tá acontecendo Aqui mesmo Ah tá É meu truta Dá licença Nessa Tá conseguindo aí Irmão Tô mesmo Donado Ah é Na outra Porta Subiu o carro Vem cá 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 Valeu monstro Caraca Moleque Que da hora Vou ficar baixando Vem cá